A CIDADE NO BRASIL O papo é sempre a recordar o que era o passado, né? Teve alguns aí que fazia muitos anos que eu não via, né? Leandro, o Campello, o Leonardo, o Fabinho, os outros maiores, todos eles. Faz muito tempo que eu não vejo. De alguns a gente não tem os visto há 39, 40 anos, mas no outro com uma hora de convivência parece que a gente está junto todo o tempo. E cada um conta uma história que você não lembra ou não lembrava. Aí eu uei mesmo, então olha, foi maravilhoso. Até na hora de dormir, jantar, todo mundo junto. Depois a emoção é muito grande, é voltar àquela coisa da juventude, aquela loucura que a gente tinha por máquinas, e começar a estocar naquela época. É muito bonito. A gente tinha uma aproximação muito grande naquela época, hoje bem diferente de hoje, que hoje em dia o pessoal, cada um fica no seu canto, né? Naquela época a gente se divertia muito junto, corri e se divertia muito. Principalmente nas equipes mais de ponta, que você via que, pô, os caras são super sérios, não era nem para chegar perto, não, era tudo palhaço. É legal, é muito ousado, vai, um encontro desse. A homenagem para a gente está sendo feita com Opala, com aquilo que nós começamos naquela época. Eu sou apaixonado por Opala e, para mim, um carro de corrida gostoso de guiar, um carro difícil de guiar, que exige muito do piloto, né? É muito bom, o Opala é um carro que é antigo, super antigo, a gente guiava mais com acelerador que com volante. Esse aqui é como se fosse em 79, que é o ano que começou. Na máquina do tempo, mas é uma delícia, né? Primeira para frente, segunda para trás, aí vamos embora. Vamos tomar cuidado, porque os carros são emprestados, você não pode quebrar o carro do cara que vai correr. Então você tem que tomar, ter consciência, né? É só uma apresentação, não é um pega pra capar. E aí E aí Então você tem que tomar, ter consciência, né? Cara, foi muito legal, viu? Porque relembrar a tocada do Opala é uma tocada realmente prazerosa, é. O motor tem muita potência, foi muito bom. E quando eu cometei o melhor de tudo nesses 40 anos, eu convivi, porque eu estou convivendo aqui, nem das amizades que a gente teve lá atrás. Foi o melhor de tudo. E aí ganhou ainda. A Estocar merece muito mais do que isso. O que não é só isso. Então, há 40 anos, se for pegar realmente o que a Stock já fez, é fantástico, é fantástico. Eu estou bem feliz, muito feliz. E aí essa ideia do Carlos Coaontes até me emocionou, porque eu achava que eu ia morrer e não ia ter uma festa como essa de comemoração. Todos os pilotos aqui super felizes em poder estar aqui junto com a Stock A, que é a principal categoria do Brasil. É uma emoção muito grande. Obrigado. 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 Estocar. 40 anos. Parabéns. Parabéns, disproportionately. Obrigado.